Vídeo em exibição no Liberty Mall traz parceria entre Simpro e Centicoupe. Os espectadores das salas de cinema do Liberty Mall assistem antes do filme começar a uma videoreportagem sobre a parceria do Simpro com a Centicoupe, a central das cooperativas de trabalho de materiais recicláveis de Francisco de Assis. A produção, com pouco mais de dois minutos, informa que o Simpro se tornará um ecoponto, a exemplo do que já acontece com o Sindicato dos Bancários, pioneiro na parceria com a Centicoupe. A ideia do Simpro é também fazer, em algumas escolas, um projeto piloto de parcerias para o incentivo à coleta seletiva. Segundo informa a diretora do Sindicato, Gilza Camilo. Algumas escolas já se colocaram à disposição, como o Setor Oeste e Centro Educacional Agrourbano IP, do Caúb I, perto do Gama, onde já existe um projeto de educação ambiental em curso, que envolve agrofloresta e outras experiências de proteção às nascentes e mantém um trabalho de preservação ambiental. A presidenta da Centicoupe, Aline Souza, conta que a central reúne 21 cooperativas e organizações, que juntas, tem um total de mil catadores agregados, dos quais aproximadamente 700 são mulheres. A cada mês, são processadas 1.100 toneladas de resíduos.